O que ele fala é pra estar preparado. A gente foi feliz. O grupo é maravilhoso, cara. O grupo é um grupo de vencedor. E hoje a gente demonstrou que tem um grupo forte. É importantíssimo, né? Valorizar a atuação do Michel. Além de quanto do recado, foi muito bem. Numa posição onde ele não está acostumado a jogar, mas é um jogador que tem muita leitura de jogo. Então foi muito tranquilo jogar ao lado dele ali. Conversamos bastante. Acho que o mais importante foi a vitória que a gente conseguiu. Valorizar muito isso. E agora descansar, que no sábado a gente tem um grande confronto contra a Internação. E atendendo tantas oportunidades, é isso. Acho que pra se formar um grupo vencedor, não precisa apenas de 11. Acho que precisa do grupo inteiro. E é isso que o Grêmio vai fazer. Todo o pensamento que o Ramiro tem, eu tenho. É de ajudar o Grêmio. Ele é um líder dentro do grupo. Um cara que eu admiro muito. Um cara que me ajuda bastante quando eu estou jogando. Não somente ele, mas como o grupo inteiro. Hoje foi a prova disso. O Renato bateu no peito por nos colocar. Às vezes muita gente vai criticar por seu time em reserva, né? Mas é isso. Acho que pra se formar um grupo vencedor, ele tem que fazer isso, bater no peito, porque é desumano jogar três competições. E o grupo inteiro está de parabéns pela partida.